A essência violeta púrpura é um tônico puro, doce e vital para a alma. Ajuda a pessoa a estar totalmente presente com o tesouro de seu eu mais verdadeiro, independentemente do ambiente, timidez ou sensibilidade pessoal. Suas delicadas folhas em forma de coração protegem lindamente, assim como seu elixir protege o calor do coração humano. A essência violeta púrpura é especialmente sintonizada com almas altamente evoluídas e frágeis, auxiliando na autoliberação, autoexpressão e individuação, enquanto mantém as qualidades refinadas e ternas de sua beleza. A essência violeta púrpura oferece a você a oportunidade de uma verdadeira liberação em todos os níveis. Tratamento. Autotratamento. Tome uma posição que o deixe confortável e relaxado, mas sempre mantenha a coluna vertebral reta. Feche os olhos, respire profunda e lentamente. Diga mentalmente. Purple Violet Essence, ou, essência violeta púrpura. Ainda em posição, não pense nada sobre o processo de autocura. Deixe a energia fluir. Ela começará e parará automaticamente. Use este tempo para fazer uma meditação e acalmar a mente. Beba um copo d'água e lave as mãos. Tratamento para outras pessoas, presencial. Coloque suas mãos nos ombros do cliente. Diga mentalmente. Diga mentalmente. Purple Violet Essence, ou, essência violeta púrpura. Ainda na posição, não pense nada sobre o processo de cura. Deixe a energia fluir. Ela começará e parará automaticamente. Quando sentir que a energia parou, corte a conexão de energia com seu cliente. Diga mentalmente. Corte a conexão de energia, agora. Bebam juntos um copo d'água e lavem as mãos. Tratamento para outras pessoas, à distância. Coloque as mãos afastadas cerca de 10 centímetros uma da outra. Visualize seu cliente entre as palmas das mãos ou escreva o nome dele em um papel e coloque entre as mãos. Diga mentalmente. Essência violeta púrpura para curar. Mencione o nome do cliente. Obrigado. Ainda em posição, não pense nada sobre o processo de cura. Deixe a energia fluir. Ela começará e parará automaticamente. Quando você sentir que a energia parou, corte a conexão de energia com seu cliente, dizendo mentalmente. Corte a conexão de energia com. Mencione o nome do cliente, agora. Beba um copo d'água e lave as mãos. Instrua para que o seu cliente faça o mesmo. Crie a água de essência violeta púrpura. Reserve um copo com água. Coloque sua mão direita em cima do copo. Mentalmente diga. Agora, esta água será a água da essência violeta púrpura. Em alguns segundos, a água está pronta para consumir. Se quiser criar água à distância, instrua o seu cliente para que separe um copo com água e esteja receptivo no horário da criação. Junte as mãos e crie. Agora, a água de... Mencione o nome do cliente. Será a água da essência violeta púrpura. Consumo. O uso é livre, podendo ser ingerido pequenas doses durante o dia. Não há contraindicação. Tempo de criação. Fica pronto em segundos. Tempo de uso. Usar por um mês e verificar como se sente. Repetir até que se sentir bem. Validade. Indeterminada. Aplicação do método. Este método vibracional é indicado para acalmar o coração, os nervos e para momentos de ansiedade. Extremamente eficaz na meditação. Expansão da consciência. Resgatar as qualidades pessoais. Ajuda a despertar sua verdadeira essência. Pode ser aplicado antes das iniciações em qualquer sistema. Sintonia. Sintonia. Como receber. Tome uma posição que o deixe confortável e relaxado, mas sempre mantenha a coluna vertebral reta. Feche os olhos, respire profunda e lentamente. Diga mentalmente, agora, estou pronto para receber a sintonização da essência violeta púrpura nível mestrado de Mencione o nome do seu professor. Obrigado. Faça uma meditação de aproximadamente 10 minutos. Como transmitir. Tome uma posição que o deixe confortável e relaxado, mas sempre mantenha a coluna vertebral reta. Feche os olhos, respire profunda e lentamente. Diga mentalmente, envio a sintonização da essência violeta púrpura para Mencione o nome do seu aluno. Obrigado. Faça uma pequena meditação de aproximadamente 5 minutos. Lembre-se de instruir o seu aluno para receber esta sintonização. Você pode usar qualquer outro método de sintonização para passar esta sintonia para outras pessoas. Sintonização através de áudio. O uso de áudio programado para esta sintonia é uma forma válida e eficaz para que você entre na frequência desta energia. O áudio possui 10 minutos, mas você pode colocar para repetir, pois cada pessoa tem sua vivência nas sintonizações. Esta sintonia nos abre a uma sensibilidade, tornando-nos atentos a outras energias, tanto de pessoas quanto de ambientes. Mantenha o nome do arquivo ao fazer download. Prepare-se, harmonize o ambiente e coloque fones de ouvidos. Avise a família para que não seja interrompido. Aceite a energia da sintonização e deixe fluir. Presenças espirituais, toques angelicais, calafrios, atividades nos chakras, formigamento nas mãos, relaxamento, sonolência, bocejos. São alguns sintomas da sintonização. Mas lembre-se, cada ser humano tem sua sensibilidade e você sentirá aquilo que estiver pronto para sentir. Boas energias. Este é um manual falante do portal, visando facilitar o seu estudo e compreensão do conteúdo abordado em seu curso.